Gente, uma declaração do ministro da Indústria, Comércio e Serviços colocou em alerta a indústria e a economia do Amazonas. Geraldo Alckmin disse que pretende incluir na reforma tributária o fim do imposto sobre produtos industrializados, o IPI, para todo o país. A isenção do tributo é uma das principais vantagens oferecidas pela Zona Franca de Manaus às empresas. Entidades e parlamentares do Estado alertam para o risco que a medida traz para o modelo econômico do Amazonas. A declaração foi dada durante um evento na Federação das Indústrias de São Paulo. Geraldo Alckmin disse que uma das metas da reforma tributária em discussão no Congresso Nacional é acabar com o imposto sobre produtos industrializados, o IPI, ainda este ano. O objetivo seria diminuir os impostos para promover o crescimento do PIB, a soma de todas as riquezas do país. E a próxima meta é acabar com o IPI. E acabar com o IPI é a reforma tributária. A proposta chamou a atenção de empresários e políticos do Estado, já que a isenção do IPI é um dos principais incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus. O IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, é uma isenção, é um benefício conquistado via Constituição Federal, ou seja, o modelo Zona Franca, ele tem isso ainda prorrogado, como foi aprovado para os próximos 50 anos. E agora tivemos aí essa surpresa na Fiesp, o Alckmin comentando que pretende acabar com o IPI. Ou seja, isso é muito ruim para a nossa economia local. Sabemos que o polo industrial, a Zona Franca, é que representa uma boa parte do PIB do nosso Estado. E se de fato isso acontecer, as nossas empresas, os nossos empregos serão diretamente impactados. Porque não faz sentido uma grande empresa, a indústria, vir investir aqui em Manaus sem esse benefício. Durante a campanha eleitoral, Lula e Alckmin prometeram não interferir no sistema de tributação diferenciada da Zona Franca. Esse economista esclarece que isso não pode ser feito. Mas destaca que ao isentar o IPI para outras localidades, o polo industrial de Manaus seria prejudicado. Afinal, o PIB do Estado e milhares de empregos dependem do modelo. As empresas vão se instalar, vão se sentir mais confortáveis e operar fora de Manaus, porque não vai ter mais nenhum tipo de benefício. Além disso, tem outros benefícios também contratados aqui na Zona Franca, como a redução do PIS-COFIS, do imposto sobre importação. Que se de fato também entrar na reforma tributária, mais uma vez a gente perde competitividade. Ele não mexe diretamente com o modelo Zona Franca, mas beneficia automaticamente outras indústrias se instalar fora de Manaus. O Centro das Indústrias do Estado do Amazonas, CEAM, disse que confia que o governo federal reconhece a importância do modelo, que tem inclusive a proteção constitucional. A entidade já solicitou audiência com Geraldo Alckmin e também com o ministro da Economia, Fernando Haddad. Nas redes sociais, o senador Eduardo Braga, do MDB, disse que acompanha as discussões sobre a reforma tributária e afirmou que é de extrema importância garantir as vantagens do modelo e os empregos gerados. Destacou ainda o compromisso de campanha de Lula e Alckmin na preservação da Zona Franca de Manaus. O deputado federal eleito, Amor Mandel, também vê o fim do IPI como uma ameaça aos empregos do polo industrial. Ele destacou que já fez um convite para o vice-presidente Geraldo Alckmin conhecer a Zona Franca de Manaus e disse que articula com a bancada amazonense o apoio ao atual presidente da Câmara, Arthur Lira, para garantir que os temas relacionados à Zona Franca sejam pautados na Câmara. Nós temos estudos que comprovam isso por A mais B, que mostram que, evidentemente, se nós enfraquecermos o modelo da Zona Franca, nós colocamos em risco ali o emprego de dezenas de milhares de pessoas que podem acabar ali recorrendo a uma espécie de extrativismo para satisfazer ali as suas necessidades de alimentação, de emprego, enfim. Nós, enquanto bancada do Amazonas, nos reunimos com o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, e fechamos em bloco um acordo para o apoio à eleição dele, na medida em que nós tivemos ali o apoio, ou a declaração de apoio por parte dele, em relação às pautas que nós, enquanto bancada do Amazonas, acreditamos que são unânimes para todas as pessoas que nós buscamos representar. Já a Suframa, que continua sem um superintendente, 19 dias após a posse do novo governo, disse que todas as operações e atividades continuam sendo desempenhadas normalmente. Ainda não há uma data definida para o anúncio do novo comandante da superintendência da Zona Franca. Não é de hoje que os incentivos fiscais da Zona Franca estão ameaçados. No ano passado, o Polo Industrial de Manaus viveu uma verdadeira reviravolta com a redução do IPI durante o governo Bolsonaro. O então presidente decidiu, por decreto, reduzir o tributo, prejudicando a competitividade do modelo. A situação começou a mudar quando a bancada federal do Amazonas conseguiu, com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, barrar os efeitos do decreto.